Olha que belíssimo o nosso quadro, gente. Coisa linda. Vini, seguinte, temos alguns emojis aí, ó. A gente tem gratiluz, nota de três reais, pamonha, tóxico, explosão de amor. Daí, o que vai acontecer? Você, muito bonito, vai pegar os emojis e vai colocar no saquinho de quem você quiser. Todos eles, né? Todos eles. Você pode repetir o saquinho, pode escolher mais de uma opção para o mesmo saquinho. Sim. Você não pode botar nada no teu saquinho, né? É ok, né? Por favor. Até porque preciso que você coroie sua foto. Ai, meu gente, olha que coisa linda. É li, minado. Aí, ó, do ladinho. Do ladinho, minado. Mas ainda não é você, é só o Eli que vai ser minado. É, né? Você não pode fazer esse jogo de palavras, não. Você não sabe fazer. Se eu tivesse ficado quieto. Depois é do Vini, tá? Obrigada, beijo. Ai, gente, vamos começar. Vamos começar com gratiluz? Vamos começar com gratiluz. Isso. Uma pessoa gratiluz pra mim não pode ser diferente, né, minha gente? Então, obviamente, eu vou ter que dar pra Pedro. Pedro, Pedro é aquela pessoa gratiluz, tem um beijo aqui no saquinho dele. Já vi, já vi o Beola. Para de espiar o saquinho dos outros, cara. Ai, gente, para com isso. Eu dei gratiluz pra Pedro, porque ele é justamente essa pessoa que tá sempre grato pela vida, grato por tudo que tem, que não reclama de nada, que tá sempre, sempre como ele mesmo diz, vê a metade cheia do copo, né? Maravilha. Boa. Agora vamos para nota de três reais, vai. Nota de três, nota de três reais é porque a pessoa é falsa? É, pessoa que falsa, né? Não existe essa nota. A gente não sabe. Eu acredito, deixa eu me veiar aqui. Ai, meu Deus do céu. Pra amanhã já foi, né? Porque pra amanhã, eu podia dar pra mais de uma pessoa. Pode repetir o emoji, não tem problema não. Você vai usar todos os emojis. Eu vou usar todos, né? Vou usar todos. Mas eu vou dar nota de três reais, acredito que eu vá dar... Vou dar pra Gustavo. Vai dar pra Gustavo? Vai dar pra Gustavo. Né, Buzito? Foi quem me eliminou, né? Nada contra, meu Deus do céu, pela controvérsia. Vou dar nota de três reais pra ele, porque até então acredito que a gente tava tendo uma sintonia bacana, né? Ele se atrapalhou lá na hora do voto. Mas se bem que relação e jogo não tem nada a ver, relação e jogo, eles são caminhos separados. Mas a única pessoa que eu poderia dar isso seria a ele, justamente por essa indicação. Porque eu ainda estou magoadinho, ainda estou ressentido. Explosão de amor, Vini. Explosão de amor? Ah, já tô do lado. Linda quebrada, minha gente. Para de espiar o saquinho dos outros. Deixa eu olhar, pelo amor de Deus. Tô brincando. Mas vou dar pra Lina, minha gente, vou dar pra Lina, que foi uma mãezona pra mim lá dentro da casa. Foi alguém assim que me acolheu e eu guardo sempre no meu coração as frases que ela falou pra mim. Uma vez ela disse assim, Vini, sabe por que eu admiro tanto você? Porque eu me vejo em você. Porque você tem qualidades que eu tenho. E aquilo ficou muito guardado dentro de mim. É uma pessoa que é uma das grandes favoritas pra mim a ganhar esse prêmio. Por toda a representatividade, por toda a inteligência, por toda a capacidade, a habilidade com as palavras que ela traz com ela. Ai, que legal. Cara, mas eu achei esquisito porque não vai sobrar nenhum pro Elia. Não. Nenhum bom. Pamonha. Ih, é verdade. Aí, você gastou todos os bons e vai deixar ali. Mas ele não é obrigado não, querido. Eu sei, mas tô comentando. Ah, eu tô cheio de problema. Pamonha. Pra quem que você dá pamonha? Pamonha. Eu vou dar pamonha. Aquela pessoa meio lesada. Ah, uma pessoa lesada? É, tá bestado no jogo. Ah, pronto. Pronto. Ó, deixa, antes de mais nada, isso é o adjetivo que ele mesmo se dá, viu? Falou lá dentro da casa. Não poderia chegar aqui e ser diferente. Mas é teu amigo, tu pode dar qualquer adjetivo pra ele. Eu, por exemplo, vivo chamando o Bruno de ridículo. Ah, pô, eu tava feliz que ia ser pamonha. Caramba, tu acha que eu sou tão boadeira. Pamonha é gostoso. Então, sobrou... Tóxico. Uma pessoa tóxica. Quem é o tóxico ou a tóxica da casa? Uma pessoa tóxica da casa... Eita, bexiga. Eu tento não pipocar, né, meu? O porra, fica me esculhambando na internet dizendo que eu pipo. Não, então vambora. Mas deixa eu ver uma pessoa tóxica dentro da casa. Sei que você sabe. E eu sei que você sabe que é difícil de... Saber. Uma pessoa tóxica. Vambora. Três, quatro. Tem resposta. Tu manda dar paciência, depois vem me dizer uma pessoa tóxica. Tu tem resposta na tua cabeça. Cinco. Quatro. Não, deixa ele pensar. Eu sei que funciona. Tóxico pra ADG. Ok. Porque, apesar de a gente já ter se resolvido, eu acredito que esse adjetivo de tóxico remete a coisas que, de alguma forma, lhe afetam negativamente. Exatamente. E as palavras dele, em um dos discursos, me afetaram bastante. Foi aquele que a gente já conversou, já se resolveu, mas naquele momento eu me intoxiquei por aquelas palavras. Então, eu dou tóxico a ele, mas independente de qualquer coisa, a gente já se resolveu, já passou, ficou lá dentro. Aqui fora vai desintoxicar tudo. Não, já desintoxicou, mas só foi pela aquela situação.